E aí, beleza do que é o Drox... Olha, peguei duas spades... Beleza do que é o Drox, seja bem-vindos a mais um vídeo. Essa vez eu estou aqui de novo no... O que é que é o Face 2? Continuando galera... No último episódio... É... A gente tinha conseguido um pouco de Gold... Mas... Vamos começar aqui... A nova Wave... Uh! Caralho! Não, assim não vale... Assim não vale... Eu nem vi que tinha começado... Não apareceu o... O aviso ali no canto velho... Porra... Não... Sai... Sai... Não, 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 não... Não, não, não... Não... Não, não... Não, não, não... Ah não, velho. Não. Sério. Ah não. O namorado, velho. Isso também é foda. Olha aqui a festa. Ah, o ruim é que quando você morre você perde dinheiro. Aí é foda. Vamos com essa wave. Ai corre. Vou ficar aqui. Nossa. Cadê a fight? Vem, vem, vem. Cadê a aranha? Cadê a aranha? Matei, né? Nossa. Uh. Tá. Opa, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ó. E... Opa. Ah, moleque. Filha da... Não, 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 não. Nossa. Filha da puta, velho. Caralho. Ô, rapaz. Ah não, vou morrer, velho. Filha da puta, não. Ah, não, 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 não. Caralho. .... E aí E aí A Ah Ah E aí E aí Fais Falei Eu quero mais arco. Nossa. Ai, vou começar o evento no final. Queria poder ter dinheiro pra comprar... Olha, olha esses spawns. É, pra comprar coisas de ferro. Como é que é, né? Vou começar a matar logo. Ah não, já comecei. Olha, eu vi. Ah, duas aqui, ó. Ai, vem. Ai, mais uma. Ai, moço. Ai, vem aqui. Caralho, velho. Onde vocês nascem? Nascem aqui só, velho. Opa. Ah não, vou morrer de novo, velho. Caralho. Não, 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 não não véi eu já sou ruim sem espada pronto ah não tá desacnaz comigo a aranha é muito ruim na moral e eu só tô com um arco olha aqui não não quer dizer ai hum e hum olha nasce outra aqui nossa ai na porra lá a filha da não 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 ai já nasceu outra velho porra ai vem outra mais um ai vem outra ai o é não aqui não sai não tem ai vem outra ai vem mais outra ai falta 10 segundos ai vai passar de wave que lindo velho não agora é esqueleto velho ai rapa conseguimos agora vem duas espadas uma uma beleza então com 19 de dinheiro quanto que é uma espada não é 50 25 é 50 de gold mas eu não tenho uma espada ainda é aranha ui ai esqueleto ah não velho esqueleto esqueleto mas foda não tá porque ela tinha de longe velho não a armaria não não hum hum ali 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 não sai a esqueleto tá até mais fácil que a aranha velho na moral imagina a aranha no meio e tal velho e ó pé ah velho não para de nascer eita agora eu vou na mão na espadada nossa quanto velho não 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 tem que acampar aqui matar eles não 嚯 ali velho ai 10 segundos nossa como esse esqueleto não me viu velho está perto ai mata logo mais aquele derrubar a mulher 35 de gol de beleza nossa aqui nossa 35 mais um pouquinho a gente consegue cadê o botão da wave aqui nossa agora que é creeper vei creeper até que é mais fácil que a gente explode um e mata os que foi juntos sei lá creeper é homem creeper é mais fácil mais fácil eu acho sim porque ai porque se a gente matar botar para explodir um se pode o outro não me não é mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dê um like aí um favorito beleza para ajudar na divulgação do vídeo e do canal comenta aí o que você achou do vídeo avali galera se você gostou dê um like se você não gostou pode dar um dislike beleza comenta aí o que você achou valeu até a próxima